Eu sou o erro que deu certo, a que já vim aqui pra afeto Não sinto raiva mas não sinto amor, passo o tempo que nunca passo Eu sou o erro que dá certo, a casa que cê quer por perto Não sinto raiva mas não sinto amor, passo o tempo que nunca passo Não sinto raiva mas não sinto amor, passo o tempo que nunca passo Eu sou o erro que deu certo, a raiva que cê quer por perto Não sinto raiva mas não sinto amor, passo o tempo que nunca passo Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Não sinto raiva mas não sinto amor, passo o tempo que nunca passo Eu sou o erro que deu certo, a raiva que cê quer por perto Não sinto raiva mas não sinto amor, passo o tempo que nunca passo Sequestrar o Tonho, sequestrar o Tonho, o Tonho é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Tonho querido Mas eu não quero polícia pelo meio, porque o Tonho é perigoso E se matar o Tonho, se matar o Tonho, não vou comer gostoso Libera o Tonho, libera o Tonho, libera o Tonho que eu te dou 10 contos Libera o Tonho, sequestrar o Tonho, sequestrar o Tonho, sequestrar o Tonho O Tonho é meu amigo, eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Tonho querido Mas eu não quero polícia pelo meio, porque o Tonho é perigoso E se matar o Tonho, e se matar o Tonho, não vou comer gostoso Libera o Tonho, sequestrar o Tonho, sequestrar o Tonho, sequestrar o Tonho